Bom dia, eu botei aqui no computador pra vocês olharem, 4 graus, ó, em Porto Alegre, quinta-feira, 8 horas, tá? Na verdade é 8 e 14 agora, ó, mas tá 4 graus, possibilidade de chuva 2%, umidade, tá? Eu vou ali na rua bem rapidinho pra te mostrar, vou ali na rua pra te mostrar, na verdade eu vou dar uma espiada nas minhas plantas, porque 4 graus pode gear, pode ter geado e eu não vi, então vamos ver o que tá acontecendo, deixa eu virar a câmera pra te mostrar como é que tá o chão aqui, olha isso, olha a sujeira, sujeira, folha, né? Folha, vamos dar uma olhada rápida aqui, porque eu não posso ficar muito tempo nesse tempo, na verdade eu tenho que tocar, ó, pra ver se tá tudo, elas estão bem geladas, mas acho que tá todo mundo bem, eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu não quero ficar muito tempo na rua, eu tô com medo dessas, dessas pequenininhas, sabe? dos filhotinhos, mas o que que eu faço? Eu toco nela pra vir, na que eu posso tocar, né? Ó, que tá molhado, mas não é chuva, não choveu, isso é o gelo da madrugada, ó, um toço aí pra que elas se mantenham, aqui também tem, ó, aparentemente tá tudo bem, olha como elas estão molhadas, mas é que ontem choveu, esse molhado acho que é da chuva de ontem, que não estava na previsão e veio uma chuva do nada, se tivesse mais frio, provavelmente seria uma chuva congelada, mas não aconteceu, mas vocês devem ter visto no jornal o que nevou em gramado, foi muita neve em gramado, Cambará do Sul, mas eu acho que as minhas plantinhas estão todas bem, aparentemente estão resistindo, vai vir um solzinho daqui a pouco, e eu tô tocando nelas assim, pra, olha isso gente, que coisa mais maravilhosa, olha a goiabinha, eu tirei dali porque tava vindo muita lesma, e ela começou a se recuperar, ó, tá tudo bem molhado por causa que choveu bastante, foi uma chuva curta, mas grossa, sabe, essa aqui que tá sofrendo um pouquinho, mas tá bem, aparentemente não deve ter caído geada, então, tá todo mundo bem, ó, aqui ó, olha a diferença, essa começou a pegar coloração, tá vendo, começou a estressar, essa aqui eu vou fazer que nem eu fiz com a outra, eu vou deixar um pouquinho mais e vou, cortar essa parte de cima, pra ela brotar, aí eu faço duas mudas, na verdade, eu amo a pele, eu acho uma das suculentas mais bonitas, a cor dela, o formato, a força da pétala dela, e ó, olha isso, que coisa mais linda, então, é só uma passagem mesmo, pra vocês verem que tá muito frio, e eu tava realmente preocupada, eu vim aqui bem rapidinho, já aproveitei, já vou filmar, já mostro pra vocês, essa aqui tá sofrendo um pouquinho, ó, tá vendo, por causa, não sei se é, porque eu acho que vai se renovando mesmo, né, aqui também tá bem feio, aqui ela tá cheia de, na hora que eu tava olhando, praticamente todas estão com haste floral, e aqui, ó, a floração dessa aqui da, do colar de pérola já está acabando, ó, mas estão muito bonitas, estão resistindo bem, olha, que bonitinhos, meu colar, meu rabo de macaco, então é isso, gente, ai, olha que lindo, o tamarindo tá ficando vermelhinho, que amor, que bonito, ó, isso aqui tá queimado, do tempo mesmo, olha quanta casca, agora aquelas folhas ali, eu largo tudo aqui em cima, pra fazer a composteira, daí já fica uma terra bem boa, olha aqui, que bonitinho, ó, eu tô que nem consigo respirar direito, então é isso, gente, espero que tu tenha gostado desse vídeo, vou pra dentro, porque tá muito frio, muito, muito frio, acabei de tomar café, então tava bem quentinha, fiquem com Deus, beijo, se cuidem, tchau, tchau!